Saudações amigos modelistas sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do blog do Shkito eu sou o Bruno Shkito aqui do canal do blog do Shkito no YouTube e hoje sem mais delongas mais um diário de montagem já percebeu tô sem meu microfone aqui tô com o microfone da bancada porque hoje nós vamos trabalhar e não ficar batendo papo por aí vamos lá mais um diário de montagem com o Troll sem deixar ele cair no chão Troll Bumbum Sexy voltando aqui para o canal Bora começar mas antes deixa seu like se inscreve no canal ativa o sininho para você receber não sei como este vídeo chegou até você mas para você receber mais vídeos como esse ativa o sininho aí para você receber todas as notificações do blog do Shkito se possível torne-se um padrinho do blog do Shkito você vai receber aí uma série de vantagens vai assistir esse vídeo na hora certa se você não é padrinho você tá assistindo esse vídeo muito tempo depois que ele foi gravado vai ter desconto de empresa parceira grupo fechado de WhatsApp grupo de Discord conteúdo exclusivo muita coisa bacana mais importante você ajuda o canal que depende de seus apoiadores também fica de olho e se inscrever nas nossas lives estamos ao vivo aqui no YouTube toda quarta todo sábado e alguns domingos não todos mas alguns domingos nós estamos ao vivo a diário de montagem Bora lá YouTube seja um padrinho do blog do Shkito tem acesso antecipado aos vídeos do canal acesso aos workshops do blog e suas gravações e tem acesso também a um grupo fechado de WhatsApp além de muitos descontos nas empresas parceiras do blog tudo isso a partir de 5 reais por mês e o mais importante ser um padrinho é ajudar a manutenção do canal das lives e da criação de conteúdo acesse o site apoia.se barra blog do Shkito ou clique em seja membro e saiba mais ajude você também com o crescimento do hobby seja um padrinho do blog do o Shkito diário de montagem mais um capítulo em cima do Troll vamos trabalhar o Troll vamos mostrar o que tá rolando aqui para vocês eu trabalhei um pouquinho fora de vídeo vou mostrar para vocês o que que rolou no último vídeo eu montei o Troll lasquei um monte de massa aí eu peguei um tempinho aqui que eu tava tranquilo com aluno aqui e tudo eu dei uma trabalhada nele não quis fazer esse vídeo porque senão ia ficar uma série muito longa muito enfadonha alguns lugares precisaram de um novo repasse massa e mas agora a gente vai jogar um primer nele ver como é que ele tá se a gente achar que novo ele ficou legal no primer a gente vai dar a sequência na pintura dele então hoje a gente vai aplicar os primeiros primers nele eu vou pintar ele na base dele mesmo ele tá solto aqui eu vou fazer ele na base dele depois eu tiro ele e vou fazer a base em separado mas eu vou usar a base dele aqui para ter um apoio para conseguir segurar e no caso de montagem a gente teve uma perda muito sentida e foi minha dremelzinha minha dremelzinha morreu eu comprei outra não me entregaram falaram que o endereço da minha casa não existe devolveram o dinheiro agora para chegar outra novela e até por estar sem dremel por eu ter feito com a dremel maior e com muita lixa eu não quis trazer isso no vídeo senão ia ficar uma série muito enfadonha então vou lá vou aplicar primer vou usar aqui o primer preto da Tom Pollard aqui o primer preto Tom Pollard se já tiver bom ele já vai me oferecer uma base de luz ele também ajuda a esconder algumas coisinhas se essa é a sua primeira vez no diário de montagem no diário de montagem a gente mais filma e menos fala mas a gente vem fazendo interrupções oportunas para mostrar alguma coisa por isso até que eu tô sem microfone porque hoje é dia de trabalhar não é dia de bater papo bora lá diário de montagem vamos dar primer nesse puxão E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa